Ei, ei, ei! Pessoal estamos aqui de volta com A.D.C, vamos ver o que o jogo nos reserva, a gente não acabou de fazer uma com lança, não, o último foi arco, né? Falta bastante laços ainda para firmar E tem que pôr mais um Os inimigos têm mais vida Pronto Vambora Se bem que nem o Vegas vai me ajudar muito, mas vamos fazer o tiro, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá More trouble Eu vi você aí É você ou eu, fishies Fichies Eu peguei uma Eu peguei uma Eu peguei um Knucklehead Chave não é bem algo que me deixa muito entusiasmado, mas... Eu peguei uma Mas... Mostra... Mastelgo Ai! Ataque especial caso mais dano... Ai! Caramba! Doze dano, velho! Filha da mãe! É por enquanto nada para carregar a gente, né? Que, de certa forma, torna a coisa mais interessante, né? Vamos ver o que é aqui... Dionísio... Exclusive acess... Ataque... 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 Eles não farão o cabelo na minha cabeça. Perde mais do meu gosto. Você carrega a varata, lança eterna. Achei que se tivesse perdido. Você tem ali quantas vidas ela bebeu durante os dias de glória de seu pai. Ataque? Eu acho que pode ser ataque. Eu acho que vai... Devameter iria ser interessante também, mas vamos com Artemis. Você está esperando isso, não é? Então eu dei dash, né? Nossa senhora, cara. Ataque especial, ataque rápido após causar crítico. Saindo daqui praticamente com 500 de dinheiro é um bom começo. Ai... Então. Então. Vamos ver muita alternativa aqui Um pomo Mais um pomante Se pode ser 125 cada ataque Maggy Não 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 Exclusive access Greetings, Foglet I know where you are Ah! Ah! Consegui! Afrodite e Dermater Dessa vez eu quero Dermater Eu já fui com a Afrodite várias vezes, então vamos dar uma trocada de vez em quando. Ei, Voldy! Por que não está acertando? Ah, ataque especial! Você de novo. Ok... Mais vida, por que não? Não sei, vamos pegar a chave aqui. Não, pegar outra. É mais que estou com ele. Tem mais 116% de bônus, então. Eu não queria bem a loja, mas fazer o que? Vamos ver o que tem aqui. Zeus... Acho que eu não quero Zeus não. Sim. Vamos lá. Bye-bye, Lurney. Bye-bye, Asphodel. Vamos lá. 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 O que morre depois? Não há suficiente ainda. Então, acho que está vindo mais carinha do que deveria, pô. Já demora para matar todo mundo? Hermes... Ai... Ah, mais um dia arrancar.... Uma das outras opções eram muito boas. As dúvidas eu acho que eu ia ter me acertado. E aí Ah! Ah, achei que eu não ia tomar dano nenhum, meu. Ah, cara chato, hein? Ah, cara chato, hein? Vá, vá para sua casinha lá. Arranque um pouco tarde para vocês, ganho 30% de bônus quando não estou com os tiros na mão. Eu não posso. não posso pegar esse aqui né 15 tá a dupla e o martelo acho que dessa vez eu vou pegar o martelo E aí 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 Ah! Um pouco mais de vida... 1.074 em vida... Quanto é que eu tenho? Ah! Puta merda, cara! Oh! Mas o dash tá... Não sei, velho! Tá esquidito o dash! Nossa! Eu tô jogando muito mal mesmo, por quê? Pelo amor, cara! Ah! E aí Ah! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Laura Dionysus, me suficientia. Seu truxa. 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 Dois são bons. Acho que esse aqui no entanto vai compensar mais. Seu truxa. Seu truxa. Você eu não quero, então vamos ver se eu consigo pegar mais um Ares. Ok, mas vamos no Poseidon primeiro. Seu truxa. 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 Deixa eu ver uma coisa. Esse aqui tá dando 150. Então 70%. Ah, 10 é 15. Seu truxa. Seu truxa. Seu truxa. Seu truxa. Seu truxa. Seu truxa. Foi isso? Só compensava mais ter pego o outro. Mas tudo bem. Ainda consegui mais ataque e mais velocidade, perfeito. Ok, vamos lá. See ya, boy. See ya. See ya. Come all this way again to fall to me. See ya. See ya. See ya. See ya. Oh no. I'm not going to play the game. Fez me, wretches, de minha autoridade. Eu vou enviar os wretches de volta onde eles adoram. Eu vou enviar o seu sangue. Dorminante. Sisypheus, Prince Sand. Sisypheus, Prince Sand. Pabai, papai. Vamos terminar isso então. Eu não vou falar para você de novo. Será? Ah, tem minhas dúvidas que aqui ali me acertou, não é? Fazer o quê? Ah, então eu dei dash. De novo eu dei dash cara, tá alguma coisa esquisita. Vamos ver se você já ganhou. Eu não sei se você já ganhou. Eu não sei se você já ganhou. Você... Faltou... ... 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